Foi assinado hoje o contrato do primeiro aeroporto federal concedido à iniciativa privada. É o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que até 2024 deve atender mais de 6 milhões de passageiros por ano. Para a presidenta Dilma Rousseff, o termo de concessão marca a nova fase do setor aeroportuário no país. Foi o primeiro pouso oficial na pista construída pelo Exército Brasileiro. É aqui que vai funcionar o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, cidade a cerca de 15 quilômetros de Natal. A presidenta Dilma Rousseff veio visitar as obras e participar da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do aeroporto para o consórcio Inframérica, formado pelo grupo Engevix e a empresa argentina Corporación América. Com um lance de 170 milhões de reais, o consórcio venceu o leilão da Agência Nacional de Aviação Civil para construir os terminais de passageiros e cargas e para operar o aeroporto por 25 anos, que podem ser prorrogados por mais 5. A partir de agora, o consórcio tem no máximo 3 anos para concluir as obras, que devem gerar até 650 empregos diretos e indiretos. A ideia é que o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante fique pronto até a Copa de 2014, já que Natal é uma das cidades-sede dos Jogos. Com a localização estratégica do aeroporto, o governo também espera facilitar o transporte de cargas. Será um aeroporto muito bem localizado, perto do Hemifério Norte, e que fará muita diferença, não só na captação de usuários de fora, de passageiros internacionais, como também uma porta de entrada de carga no país. Após descerrar a placa de início das obras do complexo, a presidenta Dilma ressaltou que a concessão do aeroporto à iniciativa privada representa uma nova fase no desenvolvimento do país, e que a geração de emprego e renda ajuda o Brasil a vencer a crise internacional e contribui para o aumento das viagens aéreas, que devem triplicar até o fim do ano em relação a 2003. Segundo ela, a meta também é atrair novos investimentos para os arredores do aeroporto. Aqui está três horas e meia a dia da África. É um dos pontos mais próximos dos Estados Unidos e da Europa. É um local importante para o país se posicionar no que se refere à questão da logística. A gente muitas vezes fala assim, ah, tem fronteira agrícola. Aqui é uma fronteira, uma fronteira logística. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, publicou hoje uma lista de itens proibidos nas aeronaves que trazem risco à saúde de voo e por isso só podem ser transportados por pessoas autorizadas. Entre os objetos estão bengalas, raquetes de tênis, isqueiros, armas de fogo e de ar comprimido, spray de pimenta, facas e tacos de golfe. Os agentes de segurança vão poder pedir que o passageiro retire algum tipo de roupa que possa esconder o item proibido. Para garantir privacidade, o passageiro pode pedir o local reservado durante a inspeção. Segundo a ANAC, o objetivo é prevenir que armas, explosivos e outros produtos perigosos sejam introduzidos em áreas restritas de segurança dos aeroportos ou mesmo a bordo de aeronaves.